Eu me chamo Rafael e trago aqui diariamente para vocês todas as notícias da nossa política brasileira. Já peço a vocês que deem aquela força no like, se inscrevam em nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. E vamos a mais uma notícia, já deixando os créditos aqui ao site Conexão Política. GSI de Lula não fez relatórios de inteligência antes e depois dos atos em Brasília. Embora seja responsável pela inteligência do governo federal e pela proteção do Palácio do Planalto, o Gabinete de Segurança Institucional não elaborou nenhum relatório e nem parecer sobre os atos de 8 de janeiro, data que ficou marcada pelas ocupações e depredações contra os prédios dos três poderes sediados em Brasília, capital federal. A informação é do próprio GSI ao conceder resposta a um pedido de acesso à informação realizada à imprensa junto ao comando do Exército. No documento, o órgão comandado pelo general Gonçalves Dias diz que também não elaborou documentos de inteligência na primeira semana após os ataques. Além disso, é dito que o GSI não tem acesso ao planejamento operacional do Exército para proteção das sedes da República, datando que não recebeu deles nenhuma resolução de inteligência entre os dias 8 e 13 de janeiro. Galera, está uma controvérsia essa questão do dia 8 de janeiro, né pessoal? Não foi elaborado os relatórios nem de um dia anterior ou pós os atos, né? Não quer abrir uma CPI para abrir investigações sobre esses atos, né? Houve a informação também de que o governo Lula colocou em sigilos, em sigilos, imagens de câmeras de segurança, tudo está em sigilo. E aí fica aquela dúvida, né pessoal? O porquê não investigar um ato desse tamanho? Porquê não investigar? Eis a dúvida, né galera? Já peço a vocês que deem aquela força no like, se inscrevam em nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Valeu!